Hoje é batido. Iba! Tá fazendo 24 horas que a minha baby acordou. Ô, acordou não. Nasceu. Mamãe doida aquela. Vovó, como foi sobreviver a mais uma noite no hospital? Foi punk, porque quando foi duas horas da manhã, eu pedi ó, já tô sem eu já recebi a alta, o doutor João passou aqui já pra me dar a alta. Eu só tô esperando a pediatra que foi a de plantão. Da Helena pra dar a alta pra ela também. Já fez cocô, já fez xixi. Tem que só fazer uns testes antes de ir embora. Mas tudo isso é burocracia, né? E são seis e meia. Foi a hora que ela nasceu ontem. Aí eu tenho que tomar café e voar pra casa. Assim, aí quando foi duas horas da manhã eu tive que pedir complemento pra ela de dez ml de leite, porque ela tava com muita fome. Meu leite nunca desce logo no dia das cesáreas. Ele vai descer hoje, lá pras quatro e meia, cinco horas da tarde. Olha lá. Aí desce com tudo. Mas ontem ela não dormia direito. Ela nasceu seis e meia. Passou o dia no peito, só sugando colostro. Mas duas horas da manhã não tinha mais nada dentro de mim. E a Yá já chorou. Depois que deram dois, dez ml de leite pra ela, dormiu até agora. Não foi, mãe? A gente aproveitou e dormiu também. com o meio banho. Depois que... Depois não. Enquanto a Helena fez esse teste do coração, a mãe foi com ela e eu aproveitei pra dar banho. Vovó foi tomar banho. Eu dei uma paginada aqui no rosto pra não sair tão acabada, né? Porque a gente tá ainda inchada. E eu passei maquiagem mais daqui pra cá porque aqui a Helena tem contato na hora de arrotar. E eu passei mais na área mesmo das olheiras que tava horrível. E... Eu tô esperando o café da manhã e a pediatra. A boa vontade da pediatra que tava de plantão ontem pra atender a Helena. Então eu não sei que horas que ela vai... A boa vontade que ela vai chegar. Mas a gente tá com fome, né mãe? Eu tô. Vamos morrer de fome. Não dei complemento de novo pra Helena só às duas horas da manhã. Porque realmente ela não ia dormir. E foi 10 ml como eu já falei pra vocês aqui no vídeo. Meu leite não desceu mas já tá bem pesado. acredito que de tarde ele vá descer. Porque quem não sabe eu amamento meus filhos exclusivo no peito até seis meses. Nem água eu dou. Então... Eu sempre tenho essa dificuldade. Acho que devido a ser cesárea o leite demora a descer. A gente toma muito antibiótico. Aquela coisa toda, né? E o leite vai tá descendo lá pra hoje e a tarde pro final do dia. A Helena tá aqui, ó. Porque se eu sair da janela fica escura. ainda não tomou banho e tá faltando só alguns testes pra ela tá fazendo e eu tô morrendo de falta. As fraldas extras que eu coloquei aqui na frente, ó, no vídeo da Mola Maternidade se você não assistiu vai lá assistir que tava tudo arrumadinho. Eu já usei umas quatro daqui. Só o cocô a Helena já fez três vezes. Aquele kit extra eu ainda não usei em nada dele. Ó, ele é justamente extra. É pra usar caso falte. Então, o bode, a luva extra, a meia extra tá tudo aqui. E aí, agora, ela vai usar a segunda troca de roupa que seria, mas que vai ser a última porque a terceira é a azul que é essa que ela tá vestidinha, ó. Então, ela vai sair da maternidade com essa aqui que seria a segunda troca, ó. E aí, já tá tudo aqui, lacinho. Porque quem vai pra casa, não importa a roupa que tá indo, né? Tá indo pra casa. Lógico que tem que ser bonitinha, mas uma dica que eu dou é não exagere na saída maternidade de gente que compra roupa de quase mil reais vai pra casa. Pra que, gente? Gente, o café da manhã eu pedi café preto, aí, ovo cozido que eu vou ter que descascar aqui na hora, tá quentinho, e queijo. Aí, eu trouxe leite de coca em pó, meu xilitol e canela em pó que eu acho que eu não vou botar, não. E trouxe queijo coalho, mas eu pedi, eu não sei que queijo é, isso eu acho que é coalho também. E o meu bolo que eu fiz pro aniversário da Laura e esse aqui é sem glúten também é feito com farinha de amêndoas, leite de coco, aí tem morango. Gente, esse bolo ficou muito bom. Na família tem alguém com problema auditivo de nascença? Não, tem não. Histórico de língua presa tem? Não. Normal. Tá lá. Tá lá. Tchau, tchau, tchau. Primeiro banho da Helena. O meu almoço chegou agora é suco, eu não sei de que, acho que é abacaxi, não sei. Aí tem a gelatina, isso aqui eu não vou tomar, eu pedi salada verde, tem um azeitezinho aqui, aí eu pedi legume, abobrinha, chuchu, cenoura, aí tem couve-flor, que tá bem refogado com cebola, deve estar delícia, e três pedaços de frango grebelhado. Esse é o meu almoço, não precisa de macarrão, nem de arroz pra ser feliz, né, meu povo? A vovó desceu, pra ir pegar a guia da alta, já tô quase de saída, a pediatra finalmente chegou, meio dia e um ponto. Aí a pediatra já viu ela, tá tudo bem com a gente, já deu a alta, a vovó foi só pegar uma guia, que tem que pegar na tesouraria. Ah, gente, sabe uma boa que eu não, acho que vocês perceberam, mas eu não dividi o quarto da enfermaria com ninguém, então ficou um, tipo, um quarto particular sem pagar nada mais por isso. Tamo chegando em casa, lavando dia, cantar. Tá, vai assistir Peppa, menina. Tu vai saber o que é Peppa, menina. Graças a Deus, né, mãe? Sim. uma e meia da tarde e a Helena vai conhecer o apartamento de Fortaleza. Chegou, princesa, tu tava dormindo, era? Quem é, Yasmin? Hum? Quem foi que chegou na tua casa, Yasmin? De quem é esse mamã? É da Helena ou é teu? É teu. É teu? Sim. É teu? É. E cadê a da Helena? Cadê? Sumiu. Sumiu? Não, não. Tá aqui, né, Daniel? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma